E aí? Eu pensei ainda a gente dar um beijo no meu vídeo. Olá, moleques bonecas, beleza? Emily aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. E bom, galera, o vídeo de hoje vai ser mais uma trollagem. Gente, o vídeo de hoje vai ser uma trollagem que eu adoro quando eu venho aqui pra trollar o Rezenão, né? Vocês sabem que eu gosto de trollar ele e ele sempre cai igual um patinho. Então, gente, o vídeo de hoje vai ser uma trollagem, como eu falei pra vocês. E eu vou chegar nele e falar, o Betrão vem aqui e vamos conversar, mas séria. Peraí, eu vou chegar lá séria, né? Séria, bem séria e falar assim, tem uma publicidade pra fazer, né? Envolver o trabalho. E é o seguinte, é um vídeo super produzido e tal, tem que fazer um vídeo mais produzido. E nesse vídeo a gente vai precisar dar um beijo. Mas assim, gente, aqui vocês estão levando a esportiva porque eu tô falando pra vocês o que eu vou fazer, né? Nele eu vou chegar super séria. Meu, a gente precisa dar um beijo porque é um vídeo de produção e tal, e eu já fiz o roteiro. E no meio do roteiro tem um beijo, a gente vai precisar dar um beijo. E aí eu quero ver se ele vai topar. Gente, imagina se ele topa. Aí eu chego e falo, é uma trollagem. Não, ele vai ficar assim, velho, chocado. Vai ficar com uma cara de, literalmente, cara de pastel ele vai ficar. Enfim, gente, já deixa muito joinha nesse vídeo, muito, muito like. Se inscreva no canal, estamos chegando a 28 milhões. Manda pra todo mundo, pro seu amigo, pra sua amiga, pro seu tio, pro seu avô, pra sua avó. Aí, gente, manda pra todo mundo se inscrever. Ativa o sininho de notificações, tem todo dia vídeo. Meio dia, duas, seis e oito. Deixar muito comentário com ideias de trollagem também, que eu sempre tô lendo pra pegar ideias e tal. E bora lá começar esse vídeo. Galera, já funcionei a câmera aqui no meio de umas caixas aqui na sala de reunião. A partir do momento que eu falar pra ele que é uma sala de reunião, ele vai ficar, tipo assim, realmente uma coisa séria. Então, acredito que ele não vai desconfiar. Ainda mais porque a câmera tá bem escondidinha aqui, pedi pro câmera posicionar lá bem no meio das caixas e tal. Agora eu vou chamar ele lá no quarto, que ele tá, sei lá, o que ele tá fazendo, não sei. Vou bater na porta dele e falar pra ele vir aqui que eu preciso conversar com ele, um negócio sério e tal. E eu tenho certeza que ele nem vai escondiar, gente, ele não vai dar a mínima. Então, bora lá. Ok. 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 A gente tava vendo, vai dar uma marca de chico e aí a gente tá. A gente pelo ano chegou a comentar comigo. É, então, ele falou sobre isso que tinha comentado, mas se eu tinha comentado, você tinha comentado com você. Aí eu queria falar com você, eles conseguiram fechar. Ah, é? Top, né, velho? Só que, tipo assim, eles precisam de uns vídeos, tipo assim, mais elaborados e tal. Precisam de uns vídeos bem criativos. E aí eu pensei em falar com você, porque eu fiz vários roteiros no Insta, de público e tal. Aí, tipo assim, eu fiz vários roteiros pra postar de vários vídeos, né, que são bastante e tal. E aí, eu pensei da gente dar um beijo no meu vídeo. É, pra ficar, tipo assim, algo mais, sei lá, algo mais legal, pra chamar mais atenção, assim, sabe? A gente dar um beijo no vídeo. A gente dar um beijo no vídeo. Mas qual que é o roteiro, você já pensou? Ah, tipo assim... Seria mais pra chamar tem um post do negócio de chiclete, né, velho? Tipo, ah, sabor de chiclete, tipo... Ah, por exemplo, lá, sabe quem vai beijar, tá, pega chiclete, aí... É, isso. Aí eu coloco o nome. É, aí tipo, dar um beijo, assim, uma coisinha bem romântica. Eu acho que ficaria muito top, assim, se a gente fizesse. Aí eu queria ver com vocês se a gente podia dar um beijo no mundo dos vídeos. Um, dois, sei lá. São bastantes, né, são vários. Ah, eu não lembro, velho, mas era... tinha que ver. O quê? Qual que era a entrega, mas eram três ou quatro vezes, pelo menos colocaram na proposta, né? É. Acho que são quatro, na verdade. Mas... será um beijo estranho? Não, óbvio que não. Porque, assim, o pessoal... Sério, não. Ah, mas seria pra trabalho, pede uma hora. Isso não iria, tipo assim... Não iria falar, ah, eles estão tendo alguma coisa. Eu podia estar falando, mas tipo, ah, a gente, tipo, não tá tendo nada. A gente nem falou nada disso. De estar tendo alguma coisa seria mais pra um vídeo, pra chamar atenção pra marca, entendeu? É. Eu acho que daria pra gente dar um beijo. O que você acha que você me disse? Pera. É. Pensa aí, entendeu? Se quiser me dar a resposta depois, você pode pensar. Não, tipo, o beijo... e outra, dá pra... fazer o jogo de câmera ali e tal, que vai também parecer que a gente tá beijando. Ah, mas eu acho que é um intervalo... será, velho? Porque, tipo, imagina se fica, tipo, artificial, num rolo, tipo, daí, tipo... Não tem como dar junto de câmera, não. Pra mostrar que tá beijando mesmo, sabe? Tipo, selinho, por exemplo, é... Não, porque tem que mostrar, tipo, assim, ah, tô colocando de flecha na boca pra mim, tipo, dar um beijo e tal. Não, eu fico meio assim, é de, tipo, primeiro a galera confundir as coisas, porque eu acho que pode acontecer, e também eu acho que, é... talvez o vídeo fique... Porque, por exemplo, no YouTube, esse negócio de beijo, se ficar bem, é um beijão, assim, eles vão pegar aí e cortar... Não, que não é um beijão, mas, tipo, assim, mostrar que é, tipo, assim... E a marca... isso daí é uma ideia sua, né? Porque também não dá pra saber se a marca... É, é uma ideia minha, só que, tipo, eu comentei lá com o pessoal da agência e eles falaram, assim, que acham que a marca é super topa, super toparia. É, então eu vou pedir a opinião deles, eles te falaram, assim. E eles falaram, assim, que acho que eles super topariam, porque, com certeza, ia dar mais engajamento, sei lá, tipo... Ia chamar mais atenção pro vídeo, entendeu? Ia dar mais atenção pra marca. Com certeza. Mas me fala, eu acho que seria muito topa, eu acho que a gente teria que dar esse beijo. Não, eu, sim. Não sei, você tá com alguém indo, como é que tá? Não, não. Tipo, seria trabalho mesmo, sem a gente misturar as coisas. Não, o problema é a galera que vai, talvez, vai ver o vídeo. Porque não adianta, tipo assim, eles vão ver o vídeo e vão achar que... Ah, mas é, a gente pode ir lá fazendo vídeo, depois, falando disso, ah, gente, foi, tipo, ah, foi pra publicação e tal. Não, eu não tenho problema não, cara. Tipo, eu só acho que eu tenho que fazer de uma maneira... Que não tô tão... É, acho que fica legal, entendeu? Fica legal no vídeo, pra publica e pra marca e tal, acho que... Aí beleza, agora em relação ao beijo... É, tipo assim, eu já marcaria pra gravar essa semana, já falei com câmera e tudo mais. Aham. Eu tô achando estranho que eles não me falaram, tipo, que fechou e tal. Não, mas, não... Ah, é que eles me deram a notícia hoje de manhã ou, velho, talvez eles vão te falar hoje ainda. Talvez eles te falem no final do dia, entendeu? Não sei. Aquilo que passa é... Sei lá, mais tarde eles te falam. Deixa eu ver aqui. Ah, com certeza eles não falaram ainda não. Acho que eles não te falaram, mas é... É... Ou esqueceram, sei lá. Mas depois você pergunta. Perguntando se fechou. Mas se fechou é tipo... Essa... Esse roteiro eu acho que, velho... Acho que tá legal. Então... Então você... Você daria daí um beijo? Um beijo? É... Não, é o que eu falei. Eu não tenho problema em... Fazer a cena, não. Mas eu acho que isso é um negócio legal. A gente não pode ser aquela coisa tipo... Não, mas daí você faria a cena dando um beijo daí? Daria? Faria a cena dando beijo? Sim. Faria? Faria? Que bom que você daria. Por quê? Porque é trovagem... Ahahahahahahahahaha Ai, eu não pensei que você daria um beijo. Hoje é empreendinho que ele topou, né? Deixa eu chamar o câmera. Desculpa. Nossa senhora, hein, véi. Que brincadeira errada. Ai, brincadeira errada. Óbvio que é... Ai, que brincadeira gostosa. Tô achando o negócio, é sério. Eu tô achando estranho porque, assim, eu não tinha certeza que tinha fechado esse trabalho. Ai, meu beijão, já tá doido, já tá doido. Não, a hora que ele falou assim, não, deixa eu mandar uma mensagem aqui pra confirmar. Aí foi a hora que eu gelei, né? E se falarem pra ele, ué, não fechado nada, eu ia falar o quê? Nossa senhora. Não, mas eu falei em relação ao vídeo, não teria? É igual o beijo de novela. Já deu beijo de novela? Já? Não. Beijo de novela? Não. Ué, como que é beijo de novela? Ué, beijo técnico. Eu não sei como que é beijo de novela. Beijo técnico. Beijo técnico ali, acabou. E pronto. Existe beijo técnico? Não é, não existe beijo técnico. Tudo é beijo, mano. Não tem beijo. Mas, assim, é aquele beijo que a cabotava, vai. Entendeu? Ah, sim, mas, sei lá, pra mim, é beijo técnico. Mas, enfim. E é que dá, Pedroão. E ele falou que ele topou. Ei, topá! Ei, topá! Sei, eu sempre coloco o meu trabalho. Ei, eu sempre coloco o meu trabalho. Se o vídeo ficar legal, se as coisas não ficam legais. É, o vídeo fica legal. Prometa na oportunidade. Ai, ai, ai. Ah, você que tá prometendo a oportunidade. Se você tiver esse negócio, você vai querer colocar beijo de beijo. Vai, vai, vai querer. Eu me sonha. Nem tenho por que eu querer fazer isso. Vai querer, vai querer. Eu me sonha. Vai, vai, vai colocar. Mas eu vou saber se tiver alguma publicidade aqui. É, mas é isso que eu tô te falando. Você vai colocar isso aí. Então, gente, é isso, tá? Eu espero que vocês tenham curtido essa atrelagem. Então, acho que eu fiquei... Ai, que brincadeira errada. Nossa, mas essa atração ficou. É isso, tá? Arrigar esse vídeo de like, 100 mil joinhas é a meta. Se inscreve no canal, para o canal chegar aí a 28 milhões. Manda aí para os seus amigos, para os seus amigas, para todo mundo que você puder. Meio dia, 2, 6 e 8. São os arados de vídeo. E lembra de seguir a gente aqui. Segue a atriz aqui, gente. Segue, segue. Segue lá, todo mundo. E lembra também que você pode ser membro do canal. E é muito fácil, cara. É só você vir aqui, ó. No link da descrição e assinar. E você pede para o seu pai, para a sua mãe aí. Para vocês poderem ter acesso a muitas coisas. Vídeo exclusivo. Cara, eu já vi várias pessoas colocando os emojizinhos aqui nos comentários. É muito massa. Nossa, fica muito massa. É muito diferenciado também. E aí você também vai ter um selo do lado do seu nome. Para mostrar que você é do clube da DR. Então, pede para os seus pais. Fechou? É isso aí. Beijo para vocês. Valeu, falou e tchau. Não saiu o vídeo sem clicar nesses outros vídeos aqui. São muito bem legais. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então, clica aqui rápido para vocês poderem assistir. Sove de massa. Sove de top. Clica que é nóis. Fala.